Esse tem 10 meses e 1 metro. Olha o tamanho. Novinho. Só que eu falo, esse aqui, cara, é esse. Tá vendo, ó? Lá dentro da caixa tem, ó. Ainda tem 3 lá dentro, olha mais como é que é. É desse jeito, porque se você pegou freagem, não é de galinha, não é de galinha, não é de galinha. E tem um ali que é grande, Francisco. Não, os dois, aqueles dois maiorzinhos que nasceu só dois, sabe? A galinha não chocou tudo. Era de primeira... A primeira chocada? Chocada, ela pegava e pisava em cima quando estava nascendo, cara. E esses ovos, esses ovos não é que nem o caipira. O caipira, a pele dele, a casca dele é mais... Dura. Dura. Ah, entendi. Esse daí, quando está nascendo, se ela pisar em cima e pisar, já... Vinte e dois dias sexta-feira. Esses daqui faz vinte e dois dias sexta-feira. Vinte e dois dias sexta-feira. Vinte e dois dias sexta-feira. Tá com vinte dias. Quisla. Quisla. Tô. Beanejo o cavalo. mouth Miguel. Não tomou os dois. Não tomou os dois sandados, nos j うn chukira. Já não tomou os dois, agora não tomou o estado por dentro. Joântico. Foi umapertina de suas vinte e dois ganhando. Não tomou o estado por dentro. Na.: Eu tenho onde deixar, eu tenho, eu tenho um viveiro lá do Codona, né? Aí está para apanhar ele, mas tem um... Ah, rapaz, o que você faz, rapaz. Isso aí é o que você faz, rapaz. Isso aí é o que você faz, rapaz. A gente tem que cuidar. Pô, a gente tem que dar um recortável, eu vou levar a pôr. Eu vende o cara e enche o saco, cara. Ele fala, você não tem, porque eu sei o cara, né? Aí eu já sei a cru dela. Não está arrumado. Francisca, esse aqui tem um metro. Tem um metro. Pode medir ele assim, no comprimento assim, coisa que dá um metro. Quanto tempo ele tem? Dez meses. Dez meses, um metro. Ele ainda cresce ainda, ele nem corpo colocou ainda. Ele é mansinho, ó. Eu vi. Ele é filhotão ainda, pode ver, ó. E todos eles, ele é assim, ó. O peito dele, como é que é, ó. É. Cara, que galo grande mesmo. É o que a gente tem um quarto de tormento, né? É a mesma coisa que a gente tem, né? É, ó. É a mesma coisa que estáordre. Tira só na galinha Não põe na chocadeira não Não põe na chocada Não põe na chocada Não põe na chocada Não põe na chocada Não põe na chocada